... mas a luz de alerta grande para a G3X e CNB abraçadas lá na parte de baixo. A situação que a gente está agora, a culpa é totalmente nossa. Eu acho que esse jogo pode ser chamado jogo da morte sim, porque se a gente perder, a gente está praticamente no relegation, a gente precisa dessa vitória. Se a gente não conseguir dar um 2x0 agora, vai ser bem difícil sair, né? Talvez a gente tenha que jogar um relegation. Para mim, pode ser considerado sim o jogo da morte. Então a gente tem que ir bem preparado para o próximo jogo.